Bem-vindos ao Brasil! Bem-vindos ao Brasil! Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã! Hoje é um dia de sol, alegria de Goiô, é curtir o verão! Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã! Hoje é um dia de sol, alegria de Goiô, é curtir o verão! Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã! Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã! Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calando, lando no calando da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na fossa com uma filha Na barriga e outra filha pra cria Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão Detetoração Hoje é um dia de sol Alegria de sol Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão Detetoração Hoje é um dia de sol Alegria de sol Meu dever de verão É, 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 é É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL